Oi pessoal, aqui é Carol Borges e hoje no Cozinha de Afeto eu vou ensinar uma receita clássica, um macarrão à carbonara. Simples, rápida e com aquele sabor que abraça a alma. Os ingredientes são poucos, macarrão, bacon, parmesão, ovos, mas é claro que tem aquele segredinho e já já eu vou contar ele pra você. Vamos iniciar nossa receita fazendo uma pastinha que será a base do nosso preparo. Começamos com os ovos, nosso queijo parmesão, um pouquinho de manteiga e pra quem gosta de um temperinho a mais, a gente também coloca um pouco de salsa. Além, é claro que não pode faltar no macarrão carbonara, a pimenta do reino, de preferência moída na hora, uma pitadinha de sal. Misturamos todos os ingredientes e assim que tiver homogênea essa mistura, a gente inicia o preparo do nosso macarrão. A gente inicia com o bacon, aqui ele já tá fritinho, mas você pode iniciar o processo do início. A gente começa refogando o bacon e aproveita a gordura do bacon pra puxar a nossa massa. Aqui o nosso macarrão já está cozido, se você quiser cozinhar na hora, não tem problema, mas isso também facilita se você tiver um macarrãozinho já pronto em casa, facilita o processo. Colocamos a massa e lembra daquele segredinho que a gente falou? É a água do cozimento do macarrão. A gente utiliza um pouquinho da água pra trazer a cremosidade do carbonara. A água do cozimento ajuda, porque ela contém amido, o que ajuda a deixar a nossa pastinha de ovo, queijo e manteiga mais cremosa. Agora a gente entra com a pastinha. E aí, a gente precisa de agilidade e rapidez. Gente, tá pronto o nosso carbonara. Olha que cremoso! Agora vamos finalizar ele. Para finalizar, eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta do reino. Para aqueles que são loucos por bacon, um pouquinho mais de bacon e um pouquinho mais de queijo. Você viu que essa receita é prática, fácil e você pode fazer em casa. Mas, fica o convite para vir experimentar esse prato no restaurante Las Menas. Faz parte do nosso cardápio. Venha se deliciar com o carbonara ou outras opções aqui no restaurante. Vua! 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 Amém.